Fala galera, multigados bonitinho, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu estou aqui com a minha irmãzinha Rafa E galera, o seguinte Hoje eu e a Rafinha vamos construir uma piscina aqui no Minecraft Uma piscina cheia de coisas legais, um restaurante na piscina e tudo mais É, pra gente passar as férias Mas antes da gente construir essa piscina, eu quero muito que vocês deixem o like nesse vídeo E eu tenho um desafio pra fazer pra vocês Vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações Antes de eu cair lá no chão, beleza? Vamos ver se vocês conseguem, vou cair na cabeça da Rafa, inclusive Rafa, coloca o microfone mais pra trás, tá respirando o microfone, coisinha Vamos lá, 3, 2, 1 E caí em cima da Rafa, caí em cima da Rafa aí Ai meu Deus Ai minha cabeça, o que tu fez com ela? Desculpa, desculpa É, Rafa Se vocês conseguiram, deixa o like, se inscrever, ativar as notificações Comentem aí embaixo pra eu saber E agora sim, Rafinha É, vamos lá, construir a nossa querida piscina Vamos Eu acho que a tua cabeça é meio esquisita, Rafa Melhor eu dar Melhorou? Aí, boa, boa Beleza, por onde a gente começa, Rafa? Tá, essa piscina, a gente vai, a gente vai fazer ela bem profunda ou não? Eu não sei, o que que tu acha? Eu acho que primeiro a gente tem que definir a forma da nossa piscina Porque a piscina tem que ter uma forma legal O que que tu acha de a gente fazer um TTzinho? Sim Podia ser legal, não fazia? Podia Então vou ver se a gente consegue fazer um TTzinho Eu não sei Ou a gente pode fazer também, tipo, uma piscina em formato de círculo Em formato de círculo? Porque um TTzinho vai ficar meio estranho Porque, porque às vezes não vai dar pra colocar muita coisa Tá, então vamos fazer um círculo gigante? Uhum É, tu que sabe, Rafa Eu acho que é mais legal fazer um, alguma forma, um peixe, talvez Hum E que tal um triângulo, sei lá Um triângulo, nossa, um triângulo seria legal Eu nunca vi, exatamente, eu nunca vi uma coisa de triângulo Gostei, gostei, Rafa, ótima ideia Vamos construir um triângulo de piscina, então Ó, vamos fazer, então O triângulo vai ser daqui Aí depois aqui E depois aqui Tá, então eu já vou fazendo Vai ser assim, né, irmãozinho, né? Acho que sim, acho que sim Isso aqui é isso Faz na diagonal e aí a gente vê aonde que dá Não precisa ser exatamente esses lugares não, tá, Rafa? Só demarca aí até ficar no lugar mais ou menos assim Aqui, ok Aqui Meu, olha, fica assim Ok, agora a gente tem que ligar isso com um... Peraí, agora tem que ficar assim Reto Oi? Será que não fica muito pequeno? É, então, ó, vamos aumentar Já sei, fica aí, ó Vou aumentar um pouco pra esse lado Mas a gente vai aumentar só desse lado Sabe o que eu tava pensando? Ó Porque eu já fui numa piscina Não sei, assim, se fica legal Só que eu já fui numa piscina que tinha um bairro, assim É, a gente podia fazer um barzinho Pra gente botar uns refrigerantes, umas coisas Não, refrigerante eu nunca tomei, sabia? É sério? Nunquinha Olha só, que menina mais disciplinada Tem água com gás, nada Gostei, Rafinha, gostei, gostei Ó, se liga, a gente pode fazer, então, assim O triângulo aqui e aqui E aí aqui a gente faz uma base pra ele, né? Assim, uma base Pode ser, já sei Pra não demorar muito Eu vou fazendo aqui as decorações Que tu acha? Beleza, então Pode ser, pode ser Ó, eu tô fazendo aqui Já sei Eu tô acompanhando aqui o triângulo Vamos ver A piscina não quer que seja Tipo, o fundo O fundo não Aqui fora da piscina Quer que seja de outro bloco O cavalinho tá querendo entrar no meio da nossa piscina Com licença, cavalinho Dá licença É, beleza, ó Tá legal o nosso triângulo Agora a gente só tem que fazer o buraco mesmo Eu posso fazer Aqui de... O chão de que cor, assim? Uma madeira ou... Uma madeira? Eu gosto de uma madeira Epa Uma madeira Ou a gente pode fazer assim, olha Com que chão que a gente coloca aqui, sei lá Ah, não sei Qual que tu acha? Não sei Olha, não vamos fazer muito funda não essa piscina Vai ser assim a piscininha, tá? Não, senão podem se afogar os bebezinhos Ah, é, porque vai ter bebê na nossa piscina também, né? É, aí Tá, então beleza Então... Eita, o que tu fez aqui, Rafa? Vamos chamar todo mundo bebê rique Todo mundo bebê rique O que que tu fez aqui? O quê? Tu demarcou... Tu errou o nosso negócio aqui? Putz, grila Não Eu errei o quê? Tu fez aqui uma parte com... Tu tava construindo Eu acho que tu acabou com a minha forma geométrica Mas tudo bem, já restou aqui, ó Não, eu não fiz esse quadrado aí Não? Eu não marquei nada Ah, então fui eu Tá, é... Tô fazendo aqui, então, a parte que a gente tem que fazer a profundidade da piscina, né? Que vai ser de quatro blocos Acho que tá bom assim, né, Rafa? Isso, peraí que ficou feio Ó, sem liga aqui Vai ser assim, essa profundidade Aí a gente vem e marca lá do outro lado Ô, gente, que sabe se dá pra eu colocar o bloco assim e não desse jeito? Ô? Dá pra eu colocar o bloco desse jeito aqui ou vai ficar assim mesmo? Ah, tu que sabe Dá pra fazer assim? Acho que sim Como? Eu não sei o que tu quer fazer Eu quero fazer o chão aqui pra gente colocar as descrições Ah, se dá pra colocar... Ah, eu não sei Acho que não dá não, Rafa Colocar ele em peça, tá falando Tá bom, então coloca outro bloco Cara, só que tem vários laguinhos aqui que estão atrapalhando a minha construção, né? Beleza, tudo bom, tudo bom Vamos lá Ó, eu vou pegar aqui e vou fazer agora... Que coisa que tu quer pra eu colocar aqui foi Como assim? Falei uma coisa pra eu colocar aqui Verde, verde, verde Verde? Mas vai ficar feio Azul Ó, tu me respeita Não gostei Tem que ficar tipo uma coisa de... 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 Tipo uma... Tive uma ideia O que? O que? Qual a ideia? As tuas ideias são boas Tipo uma coisa assim, olha Olha que bonita Deixa eu ver Bem de resort Ah, legal Parece um hotel Vai parecer um hotelzão Assim, daqueles bons Daqueles da horas Oi? Daqueles que tu quer ficar o dia inteiro Exato, exato, exato É, acho que tá bom assim como tá fazendo Eu tô aqui fazendo a nossa... A nossa... É... A nossa super... Como é que fala? Piscina Triangular, né? Porque tem três... Olha aqui como aqui ficou Que lindo Peraí, deixa eu marcar aqui Dois Alright, alright, alright E galera Comentem aí embaixo pra mim A forma geométrica favorita de vocês A minha é... Não sei qual é É, eu gosto de círculo Tu gosta de círculo? Ah, calma Círculo eu acho uma forma geométrica bem legal Porque ela tem uma propriedade que é bem legal Que é o pique E ela não tem nenhum lado É, ela tem... Na verdade o círculo tem dois lados É uma piada, sabia? O círculo tem dois lados O de dentro O de fora Não achei engraçado Não achei engraçado? Nem um pouquinho? Assim? Nem um pouquinho? Nem um pouquinho? Não Nem meu corpo riu de dentro Não Nem por dentro? Nossa senhora Tá bom Então eu tô realmente bem lá É, beleza Mas ó Tô fazendo... Tô acabando aqui então A nossa queridíssima... Sabe um dos motivos Que eu gosto de azul? Oh Porque azul é uma cor bem relaxante Sabia? Ah é Azul é a cor da calma Por isso que às vezes tem alguns hospitais Que as roupas dos médicos são azuis Pra acalmar o paciente É verdade Porque azul passa tranquilidade Assim como a cor vermelha da fome Sabia disso? Sério? Sério Por isso que quase todos os fast foods Tipo McDonald's, Burger King E todos esses Têm a cor vermelha No... No seu... Deve ser por isso Que eu não tenho nada vermelho Assim Senão eu vou ficar com fome É, então Fugem do vermelho Se vocês quiserem emagrecer Né? É, beleza Rafa Tô acabando aqui então De fazer a nossa piscina Tipo Tô quebrando aqui Olha que bonitinho Os guardações aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Olha que bonitinho Ficou legal Ficou top Aí tu podia fazer aqui Um barzinho Ó, assim Um barzinho bem aqui E a piscina vai ser Essa daqui mesmo Aí eu vou fazer agora o seguinte É... Que cor tu acha que pode ser A nossa piscina? Eu acho que pode ser Com esse bloco aqui, ó Achei bonito Esse aqui ou esse, ó Qual tu prefere? Esse Esse Ou esse daqui Talvez Eu acho que o mais bonito Vai ficar Esse daqui E tem esse aqui também, ó Não, esse daqui Esse aqui? Sim Tá, tu que sabe Tu que sabe Então se a Rafa falou Tá falado Isso, esse daí Beleza, esse daqui então Deixa eu tirar o outro Já vi uma mão Esse daqui assim, ó Se o índio falou Tá falado Se o índio... É... Não, não, não Tá... Não, não, não É uma música isso? É, eu tenho uma música Que bonitinho, Rafa Eu não sabia dessa É, quanto de profundidade? É quatro blocos Então no quinto Eu vou ter que marcar Ó, galera Isso daqui é muita mecânica envolvida É, um, dois, três, quatro E esse daqui que eu vou ter que marcar Ai, eu vou marcar E aí eu vou fazer o... Eu queria colo... Eu queria... Se eu fosse perfeita Tudo seria azul Ó, como é que é? Se eu fosse perfeita da cidade Eu ia mandar todo mundo pintar Tudo de azul Ah, é? Não ia ter mais nada De nenhuma outra coisa E tu seria azul Ah, então eu não podia ser verde Não Que palhaça dessa? Seria todo azul assim Ó, não gostei Eu não quero ser azul Tem que ser azul Ó, a tua amiguinha Ai, amiguinha A Julia não vai gostar dessa história Porque ela adora rosa Imagina, se ela não pudesse ser rosa Daí ferrou Mas então só ela vai ser rosa Não, não Aí não vale Vale Porque ela é legal Então quer dizer que só eu não vou poder Porque tu tá falando que eu tô chata É verdade Ah, é? É verdade Sabe por quê? Sabe por quê? Que eu tô falando isso Por quê? Porque eu não gosto de falar mentir É só isso Ah, é? Então Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Eu espero que a galera não concorde contigo Porque eu não posso ser chamada de chata Não, galera Por favor, me defendam A Rafa tá falando que eu sou chata Rafa, é brincadeira, né? Eu não sou chata É brincadeira É, tudo brincadeira Eu já fiz co-ed Não, não A Rafa Não, assim Seguinte Isso não A Rafa, ela está brincando comigo, tá? E vocês não podem chamar ninguém de chata Porque é feio Exatamente Porque eu já fiz co-ed Me ensinaram que eu não posso fazer boi Tá, Rafa, chega Tá bom, tá bom Ó, enfim Vamos que vamos Então Olha aqui Eu já terminei tudo Não, cadê o barzinho legal? Aqui, ó Tem que ter o barzinho Eu tô falando Você tem que tirar esse guarda-sol daqui E esse aqui Botar mais pra trás Não E aí fazer aqui, ó Eu não tô com os itens Ai, meu Deus Desculpa É, foi sem querer Não, não desculpa Ah, não Tu podia me esperar, né? Desculpa Tá, foi mal, ó Eu Galera, eu acho que a gente podia fazer também Além de tudo isso Meu Deus O que é isso? Uma motinha passando aqui perto Eu acho que é um avião É, pode ser também É, acho que a gente pode fazer aqueles negócios Que tipo as piscinas tem Que é tipo degraus Degraus, sabe? É tipo Tem vários degraus Aí a gente A gente coloca tipo assim Ó, legal A base da nossa pirâmide aqui Sei lá, tá pronta Então, ó Agora, vou fazer o seguinte Eu vou fazer esse andar aqui Vamos dizer assim Mais raso Que os outros, né? Então vai ser assim, ó Vai ter um negocinho aqui Até o final ali Legal Aqui vai ter outro até aqui Deixa eu fazer assim Que é mais rápido Isso, faz aí E dá isso que eu vou colocar um banquinho aqui Pra pessoa sentar Ó, assim E aí aqui já é mais pra baixo Tá ligado, galera? Que é tipo aqueles É, andarizinhos de piscina mesmo Vai Vamos botar esse negócio aqui E a gente faz o último Que é daquele lado lá E aí A gente finaliza aqui o negócio E a gente pode pôr Sabe o que é na nossa piscina? Água E o que? Água A gente pode encher a nossa piscina de água Vai demorar muito pra encher Não, vai não, vai não É só a gente usar uns comandos boladões Ó, se liga Ah, é verdade Ok, legal Assim tá legal a nossa piscininha Agora É Vamos ver aqui Eu vou ter que pegar E vou fazer uma Eu vou fazer aqui Todo negócio Todo Como é o nome disso? Esse Esse bairzinho aqui De azul, tá bom? Tá, não Tu que sabe Eu preciso, Rafa Do ID Só do bloco de água Não tem um comando que é Y Fio Uma coisa assim Será que tem? Porque senão chove um monte de coisa de água Balde de água Se lembra? Hum Ah, barra barra fio Realmente tem Isso aqui É Eu não sei se funciona mesmo Será? Vamos tentar Barra barra fio Eu vi um Ah, tem que dar fio E aí Water Será? Não Deve ser Water E fio Uma coisa assim Hum Porque colocar o ID Do bloco Não dá Eu já tentei Eu devia ter pensado nisso Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte Então Eu vou ver Rapidão, galera Como encher essa piscina Do melhor jeito A Rafinha vai construindo aqui O barzinho Bem da hora E aí a gente já volta com o vídeo Né, Rafinha? Pra gente fazer o negócio rapidão A gente já volta, galera Beleza, galera Já consegui aqui descobrir qual é o comando Era o que eu estava pensando mesmo A gente vai ter que fazer assim, ó A gente vai pegar de um lado Botar aqui no outro lado Bam E aí fazer o seguinte Botar sete e nove Que aí vai ficar uma piscinona gigante Mas Eu acho que como isso daqui vai ficar meio Vamos dizer assim É Chato demais de vocês ficarem assistindo Eu vou colocar um timelapse pra vocês Deu fazendo isso aqui Então vai ficar meio rápido demais, tá bom? Então é isso Vamos que Cavalinho, tu vai querer nadar já? Pro cavalinho Meu Deus Ó, o cavalinho tá querendo nadar Rafinha já Ó, mas tá muito da hora E eu acho que a gente pode botar uns slabs Como é que você tá fazendo aí o barzinho? Deixa eu ver, Rafinha Ó, tá bem Eu tô tentando aqui fazer Essa aqui Esse aqui tá sem skin Tá vendo, né? Esse aqui tá sem skin Nenhum tá com skin Ah, tá, tá Só pra saber Só pra saber se tá tudo Nos esquemas, Rafinha Ó, eu vou pegar aqui Eu já vou botar Deixa que eu boto a skin desse Tá, vai colocando aí Tomara que a gente não pegue a mesma Ai, meu Deus Coitadinha Ela vai... Não, coitadinha por quê? Não pode trabalhar no nosso restaurante aqui? Alô? Gente, tá O que que tu falou? Eita, a Rafa A Rafa tá falando que nem roubou Rafinha Tá falando que nem roubou Por quê? Vixe, a Rafa tá falando que nem roubou Oi, Rafa Eita, meu Ó, daqui a pouco ela volta Vamos ver Ela tá fazendo aqui esse NPC Mas, cara Eu acho que vai ser isso Se liga, ó Temos aqui a nossa piscina inteirinha De triângulo Oi, Rafa Tá tudo bem aí? Tô viva Ah, ótimo, ótimo É, aqui na nossa É a super piscina de triângulo Que a gente vai passar as nossas férias Eu acho que tá faltando só, Rafa Aqui umas chairs Que a gente pode colocar, tipo Aqui ela tem uma Que é uma chair Que é mó boa Pra sentar também Como é que é o nome? É, ela é uma Aquela de Olha aqui Que legal Calma, calma Deixa eu só ver se eu acho aqui O que eu quero Bathroom Bathroom Dungeon Faces Food Holiday Blá, blá, blá Living room Não é Preciso ter Eu preciso de Cadê? Aqui fora É que tem um Ai meu Deus Tu tirou o negócio de novo? Ô? Tu tirou o guarda-sol de novo? Não, não tirei nada não, ó Rafa Tu tava colocando esses negocinhos aqui Aqui pra as pessoas pegarem sol Que eu acho legal Você liga, ó Assim Coloca aqui eles na água, olha Ô? Coloca aqui eles na água Ai, não vai Ai, não vai Não vai Mas será que... Não, é, não vai Ficou bugada Não quero conceitar Deixa eu ver Vou deixar Ó, aqui ficou uma correnteza Vixe, verdade Calma aí, correnteza aqui Calma aí Deixa eu... Vixe Eu vou fazer direitinho Pera aí, calma aí Marca... Eita, com... Isso, marca com um bloco de areia Bonita Assim Ih, não adiantou nada Calma É, tem que ser esse bloco aqui Assim Até lá o outro lado Vamos que vamos aqui Bam E toma Aí Foi? Foi Agora sim tá bonitão É, aqui tem um bloco de areia Que tá extra também E a gente tem que fazer... Olha aqui o... Olha aqui o Baimem Oi? Olha aqui o Baimem Deixa eu ver Joãozinho Grande Joãozinho Esse cara aqui Ele pode finalmente nos dar Um bom suco de maçã De maracujá A Julinha também pode dar Uns refrigerantes que ela gosta Daí ela vai gostar de dar pra gente também Mas Rafa Eu acho que vai ser isso Ele é pequeninão Fiquinho Hambúrguer também Rafa, acho que vai ser esse o vídeo de hoje Espero que a galera tenha adorado Aqui a sua super piscina Em forma de triângulo Que eu gostei muito A gente ficou bem moderna Bem estilosa A Rafinha fez aqui Um restaurantezinho Na beira da piscina Pra gente pedir aquele suquinho Bem gelado Enquanto a gente toma sol Aqui tem umas cadeirinhas Só pras pessoas que querem se bronzear E ficar bem torradinhas Não esquecendo Nunca Se vocês forem na piscina Passem protetor solar Beleza? É muito importante Se vocês forem na piscina Se vocês forem Se vocês querem se bronzear Isso aqui É, isso aqui exagera um pouco Exagera Tem que sempre passar protetor solar E se vocês forem também Sair no sol Em qualquer lugar Não sei se vocês forem na piscina Vocês passem protetor solar Que é importante Beleza, galera? É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Obrigada, Rafinha Por ter participado Se vocês querem mais vídeos aqui Com a Rafa no canal Que vocês adoram ela Explodam o botão do like Beleza? Pra eu saber E comentem ideias aí embaixo De vídeos Não se esqueçam de me seguir lá No Instagram Porque lá Por lá que eu tô mandando salve Agora dos vídeos Então se você quiser um salve Você tem que ir na minha última foto Que eu postei Comentar aqui que é um salve E curtir a foto Claro, me seguir lá Beleza? É nóis, galera Um grande abraço Até a próxima E... Falou! Tchau! Tchau! Tô aqui no final do vídeo Pra deixar aquele salve Pra Katelyn Maria Ou Katelyn Maria Não sei muito bem Qual é a pronúncia Mas muito obrigada mesmo Por fazer parte da multidão Se você quiser um salve Aqui no final do vídeo É só você comentar Na minha última foto lá do Insta Se você quer um salve, beleza? Um beijo, galera Falou e... Tchau!